Conseguimos a vitória contra o Skyplon, beleza, muito bom, experiência ganha foi irrelevante, ele falou mais algumas coisas aqui que eu não compreendo, maravilha para essa linguagem do TikTok também né, não entendo nada, deixa eu continuar para cá, se é leão, vamos ir por aqui, se bem que fazer piada de TikTok como se fosse uma coisa muito esquisita de jovens, esses jovens e suas coisas esquisitas, é muito idiota também né, é bem caído, deixa eu passar para cá, ai ai, é feito tu fazer piada de sogra, só que em 2021 né, é a viração de 2021 de piada de sogra, todo mundo faz, bem batido, bem sem graça já, vamos falar com esse outro cara, que gente me ajuda aqui, que isso, cadê meu Duolingo?